Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui? Vamos lá. A progressão ditatorial não acaba. Tudo indica que a próxima medida a ser tomada vai ser sim vacinação compulsória. Para que você exerça qualquer ato da vida civil, como por exemplo sair de casa, pode ser necessário você ter um carimbo de vacinação. Sua casa também pode ser invadida para te vacinar à força e o ser humano está caminhando para se tornar um animal nas mãos do Estado. O processo de coisificação do homem não vai parar. Eu quero dizer também que não é por isso que a gente vai condenar o conceito de vacina. Vacinas podem ser maravilhosas, como podem ser ferramenta de controle social e podem ser também, principalmente quando são obrigatórias, podem ser arma de guerra. E eu quero falar aqui do Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que se diz pastor, bispo da Igreja Universal, que ele mantém praias fechadas no Rio de Janeiro até hoje, impedindo o povo de ter vitamina D em um ambiente que é praticamente impossível o contágio. Tá? Está ameaçando as pessoas do Rio de Janeiro com mais limitações a longo prazo. E eu não vou entrar aqui em questões teológicas acerca da Igreja Universal, mas dê uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Em que o tio do Crivella, o bilionário Edir Macedo, que comprou a Record pra ele e pra mulher dele com dinheiro de dízimo e oferta, vejam o que ele fala sobre aborto. Então é isso, pessoal. Eu trouxe esse vídeo aqui porque certas pessoas que têm um raio de ação muito grande na sociedade precisam ser expostas. As pessoas precisam saber quem é quem, precisam conhecer, porque elas influenciam mesmo, tá? O assunto globalismo, por exemplo, está em vogue, esse assunto só vai progredir, é algo sério, perigoso. Então é importante mostrar, fazer esses registros aqui no meu canal. E a questão do aborto é algo referente a controle populacional, a banalização da vida, como é o Covid. O Covid trouxe pra gente aí cenas horrorosas como velhos, idosos, sofrendo, morrendo sozinhos em hospitais, sem as suas famílias, tá sem a menor necessidade. E pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de dar uma sugestão aqui pras pessoas que se dizem de direita, principalmente as famosinhas, e eu digo isso até pro bem delas mesmas, porque o povo não vai deixar barato se vocês vacilarem esse ponto que eu vou dizer aqui. Uma coisa é vocês brigarem entre si, tá? Porque a gente vê muita briga dentro da direita. Se você brigar só com a outra pessoa, não tem problema, ok? Se você atacar ela pessoalmente, sem problema, tá? Pra direita em si. Agora, se vocês começarem a atacar as ideias que você defendia só porque você brigou com uma certa pessoa, isso o povo não perdoa, tá? Porque a gente vê o indivíduo briga dentro da direita e aí muda de posicionamento ideológico na hora. E isso é gravíssimo, tá? Você pode xingar a pessoa, tá? Agora, se você xingar ideias dessa pessoa, ideias que você tinha antes e agora não tem mais, só porque você brigou com ela, isso é grave, falsidade, incoerência, o povo não perdoa, tá? Foi isso que acabou com figuras aí, políticas conhecidas que vocês devem saber quem são. Então, esse canal é pra isso mesmo, tá? Eu quero tirar a esquerda do espectro político. Dois mais dois são quatro, não é três. Pluralidade de ideias é o caramba, ok? A esquerda está superada intelectualmente, isso é mais do que óbvio. Eu quero que isso se transforme em ações na sociedade, tá? A pluralidade de ideias é interessante no sentido que a pessoa possa expressar uma ideia, por mais burra que ela seja. Agora, que alguém lúcido, que alguém com o mínimo de formação, de preparo, tenha que levar em consideração ideias tão horríveis como essas, aí é outra coisa. Aí é inaceitável. Pessoal, o político vive de complicar as coisas, mas olha como tudo é muito mais fácil. Se o próximo presidente da Câmara for eleito por votação aberta, ou seja, for uma votação nominal, a gente souber em quem os deputados estão votando pra presidente da Câmara, provavelmente esse presidente eleito vai ser alguém que tem o mínimo de decência, vai ser alguém que coloque em pauta os projetos importantes pro país, tá? Agora, se a gente não começar a falar disso agora, quando estiver em cima da hora, a votação vai ser fechada, eles vão eleger outro Rodrigo Maia. Deputado tem muito mais preocupação em não ser reeleito que senador. Então, eles não vão querer desagradar tanto o público. Agora, as redes sociais carimbam o nome da pessoa e ela não sai de lá mais. Entendeu? Eu vivo repetindo isso aqui no canal, já comentei isso em tudo quanto é canal de direita, e as pessoas não estão falando isso. Por que os deputados ficam tranquilos? Porque eles não são expostos nunca. Os projetos não vão pra votação, a votação geralmente é simbólica, não é nominal, nada muda, o Rodrigo Maia protege todos os deputados, porque quando o projeto não vai pra votação, a gente não sabe a opinião do deputado, o deputado não é obrigado a se expor. Agora, se o projeto ir pra pauta, ele vai ter que dizer se ele é a favor ou contra isso ou aquilo. É isso que precisa, tá? Os deputados ficam escondidos, ficam tranquilos. Eles nunca são obrigados a dar a opinião dele. O deputado que votar besteira, a partir de agora, ele tem que ir pra lista negra. Ele tem que morrer politicamente. Essa é a fórmula mágica, tá? Não precisa ser gênio pra saber disso, não. Eu tô repetindo isso aqui, tá? E é a receita perfeita pra resolver a situação com as armas que a gente tem aqui. Presta atenção. Eleição aberta pra presidente da Câmara. Escolhe um presidente, vê se dá pra colocar um presidente que coloque tudo em votação. Se as coisas irem pra votação e a votação ser nominal, os deputados não vão votar besteira. Porque se votar besteira, ele vai pra rede social e não sai nunca mais. Eu tô repetindo isso aqui e vou continuar repetindo, tá? E tem que se fazer uma lista negra. A lista de pessoas que são anti-liberdade, contra o povo, a favor do Estado. A opinião da população tá muito clara a respeito de tudo isso. Agora só falta organizar. Tá tudo simples de ser feito, pessoal. Tudo simples. É isso. Obrigado. Compartilha esse vídeo que a minha parte eu tô fazendo. E outra coisa fundamental é o partido do Bolsonaro ir pra frente. Ele vai ser importantíssimo nas eleições de 2018, até como filtragem de candidatos. Vai ser uma oportunidade única. E outra coisa que tem que caminhar junto são as candidaturas avulsas. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que toda pessoa tem o direito de votar e ser votada. Aqui no Brasil isso não acontece, porque esses partidos espúrios controlam as eleições, controlam o fundo partidário, o fundo eleitoral e não querem deixar isso acontecer. Essa é outra coisa pra ir atrás também. Valeu. E mais uma informação aqui pra você que ainda não sabe. Eu não vou nem falar muito do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é jovem, deve ter uns 30 anos e já decretou a morte da carreira política dele. É outro João Dória no que diz respeito a essa quarentena. Mas eu queria citar aqui o governador do Paraná, Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho do SBT, que vive querendo dar uma de direitista na internet, na televisão. Esse cara decretou lockdown de fim de semana a essa altura do campeonato. É isso. Só pra você ficar sabendo.